beleza então galera hoje eu vim tá fazendo rápido vim tá trazendo outros links de ficha Pra vocês atualizados Pra quem tá falido Então galera, eu vim tá falando Que a gente tá com 196 inscritos Eu queria agradecer muito a vocês Se bater 200 inscritos Eu vou fazer um que tenho Mas vai ser no dia Então se atire o notificação Vai ser no dia galera Bateu 200 Eu já faço um vídeo Já fiz ela lá Tá pronta Eu creio Que é a meta, então vocês fiquem ligados Aí no canal Vai ser de 5 milhões 5M Falido já ajuda Não é muito mais Tá comissão agora Em breve a gente vai tá tendo muitos Mais sorteio Eu ia começar a fazer doação Só que eu ainda não arrumei meu celular Mas vamos aí Então galera Eu queria que vocês deixem Se aceleram E aí E aí Obrigado.